Muito bem, depois de pesquisar demais, de correr atrás demais de código de convite Eu enfim consegui entrar dentro dessa plataforma que é a PCCW Bank Eu não sei até se o YouTube pode me banir por eu falar sobre essas três primeiras letras Mas enfim, aqui eu vou falar um pouco dessa plataforma e eu vou deixar um recado, gente Eu quero ser o mais direto possível com as pessoas Porque não adianta eu ficar falando aqui sobre números e taxas e devoluções e regras e blá 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 Porque não é isso que eu quero passar, eu quero passar informação sobre o que a plataforma resumidamente pode oferecer E se ela de fato é confiável ou não Se você participa, se você tá ganhando muito dinheiro, se você tá feliz, beleza, tá tudo certo, continua aí na sua jornada O recado aqui é pra quem quer entrar, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do vídeo, gostou, enfim Eu vou pedir pra você que se inscreva nesse canal, ative o sininho E se realmente gosta, deixa um like que me ajuda demais Então agora sem muita enrolação, eu vou compartilhar o que eu fiquei sabendo sobre essa plataforma E se vale a pena você entrar ou não Lembrando que essa plataforma tem pouquíssimas pessoas falando nela no YouTube E as que estão falando parece que quer guardar as sete chaves código de convite O que você pode conseguir muito facilmente no próprio Google E eu vou mostrar pra vocês como é que faz caso vocês queiram entrar Vamos lá pra plataforma que eu já vou falar o que eu sei e o que você pode fazer caso você queira Muito bem pessoal, estamos aqui dentro da plataforma PCCW Bank E ela se intitula como um banco de investimentos É complicado a gente acreditar muito nessas promessas Porque isso me assusta muito A taxa de rendimento que tem hoje em dia com a dificuldade que existe, a crise mundial que a gente pode passar Ou que a gente está passando É muito difícil você acreditar que algum banco vai oferecer pra você essa taxa de rendimento Mas eu não quero ser pessimista aqui e falar Não, isso aqui não dá, isso aqui não vale a pena, que não sei o que Porque eu entendo que as pessoas vão vir aqui no meu vídeo e vão me criticar até não querer mais Ou melhor, até participar de algo que caia e depois venha se desculpando por ter me julgado de uma maneira errada Lembrando que aqui eu passo pra vocês alertas, tá? Eu não decido, eu não controlo o que vocês querem fazer O dinheiro é de vocês Então se vocês acham que vale a pena Coloquem onde vocês quiserem Ou aqui ou qualquer outra plataforma Mas fato é que eu trago como funciona E eu trago quando termina Não estou falando aqui que essa aqui vai começar agora e vai terminar Até porque até onde eu pesquisei Ela já está desde 2021 circulando por aí Tem projetos, tem dois projetos que eles fizeram Que deram muito certo de acordo com a descrição da plataforma Que é a PCCW Car e a PCCW Vacina Que é por conta do que aconteceu nos últimos anos Enfim, é uma plataforma muito bem elaborada E já está espalhada, pelo menos diz na descrição da plataforma Em vários outros países e tem dado muito certo A minha preocupação e eu acho que o alerta que fica pra vocês É esses rendimentos aqui, tá? Como é que funciona a plataforma? Aqui você pode fazer investimento em vários produtos que tem aqui E você vai colher o rendimento de acordo com o período que ele vai ficar rendendo Por exemplo, o investimento inicial dessa plataforma aqui É de R$50,00 e até Deus sabe quanto Mas por exemplo, se você quiser ter esse rendimento Você vai ter que clicar aqui e você vai ver Vai render por um dia, por dia na verdade R$79,00 por 0,79% Quando você investe, ele só começa a contar no próximo dia útil do investimento que você fez Você vem aqui e investe e espera as coisas acontecerem As pouquíssimas pessoas que estão divulgando por aí Já estão divulgando excelentes resultados, tá? Como eu sempre falo, eu não acho que essa plataforma aqui no Brasil Tenha ganhado ainda muita força Até porque tem muito pouco divulgação sobre ela E eu pesquisei bastante Já tem dois dias que eu estou aqui procurando informações Procurando detalhes E o que eu consegui trazer é isso daqui E está muito cru ainda, tá? Inclusive, o problema maior aqui para entrar foi a questão do convite Caso vocês queiram participar e estão entrando com dificuldade Ela tem o site, né? Que é a PCCW Bank Você pode entrar E aí você precisa Para conseguir entrar nessa plataforma Você precisa colocar um código de indicação Então é muito simples No Google você coloca lá Convite para acessar a PCCW Bank E vai estar lá no site Onde tem vários códigos para você entrar E aí você decide se quer fazer parte ou não, tá? Então vamos lá O primeiro investimento eu falei para vocês que é aqui Que é o valor inicial de R$50 Caso vocês queiram uma taxa de rendimento de 38,5% Por 14 dias É só você clicar aqui E o investimento inicial é de R$4.000 Aí caso não você tem dinheiro realmente, né? Disponível lá para participar dessas plataformas Você vai ter por 180 dias Um rendimento de 158% E gente, é muito surreal A taxa de rendimento desse banco, tá? É por isso que tem que deixar o alerta máximo aqui Mas caso você tenha e está disposto a pagar É só você vir aqui e investir A bagatela simples É R$100.000 que você coloca Dentro dessa plataforma E você tem esse rendimento Obviamente eu acho muito difícil, né? Você ter esse valor para investir Nesse tipo de negócio Porque é arriscado demais Obviamente, ah Ricardo Qualquer investimento Qualquer site, empresa, banco Que você vai fazer Existe o risco Concordo Você está extremamente certo A diferença é que se você faz investimento Numa empresa que já é estável no mercado Ela não vai te prometer Essa porcentagem absurda de rendimento Não estou falando aqui que ela não paga Como eu falei no começo do vídeo Tem muitas pessoas falando Que já está sacando Tem pessoas compartilhando resultados Absurdos, né? Que eu vi realmente Que elas já estão recebendo A questão mesmo aqui, gente Fica aqui o toque Para caso você queira participar É que as pessoas Entram no começo Todos esses tipos de investimento Todos esses tipos de plataforma Quando ela está no começo Ela paga demais Ela realmente muda A vida de muitas pessoas Acontece que isso não se sustenta Por muito tempo Não estou falando que é o caso Dessa daqui Eu ainda não consigo Falar para vocês É uma pirâmide financeira É um golpe Ou é isso Ou é aquilo Eu estou compartilhando para vocês Porque ainda tem muito pouco Tem muito pouco detalhe Sobre esse banco Porque tem pouca gente divulgando Então eu Sem brincadeira Eu acredito que eu devo ser Sei lá Pelo menos até a gravação desse vídeo A terceira ou quarta pessoa Que está falando sobre ela No próprio YouTube E as que estão falando Que eu falei no começo do vídeo Estão guardando as sete chaves Os seus códigos de convite Então O que fica aqui A lição para vocês Que eu posso passar É complicado É arriscado Como qualquer outro tipo De investimento Mas quem decide É você E só para finalizar Eu vou Só fazer uma atualização Aqui Que eu já falei Dessa plataforma de manhã As pessoas já vieram Me crucificar aqui Porque eu falei Mentira Que a plataforma Já voltou Que a plataforma Está pagando Que é problema de DNS Que é problema De navegador Estou mostrando Estou mostrando para vocês Aqui mais uma vez Enquanto eu gravo Esse vídeo No mesmo dia Que eu já falei Ela continua Sem entrar para mim Já mexi na configuração Já entrei no modo anônimo E ela continua Com esse problema Então gente Eu entendo Que vocês defendem Essas plataformas Com unhas e dentes Quando vocês estão Ganhando muito dinheiro E está certo Mas o que vocês Não podem fazer É comparar a realidade De vocês com a minha Então se para você Está entrando Parabéns cara Continua ganhando Seu dinheiro É isso que importa Não vai ligar Para o que eu estou falando Então se você caiu No meu vídeo Onde está escrito A plataforma caiu É porque você Também tem dúvida E não adianta Você vir aqui Me xingar E falar que eu estou mentindo Que eu quero alertar As pessoas Que eu quero colocar O caos Já fizeram isso E hoje já sumiram Do YouTube Só para falar Eu não estou aqui Para alertar Nem causar Pânico em ninguém Eu estou mostrando A minha realidade Se a sua é diferente E é muito melhor Que a minha Parabéns para você Continua ganhando Seu dinheiro Eu estou mostrando A minha Goste você ou não Eu vou continuar Compartilhando Se esse site Voltar Como eu falei No vídeo Mas parece que as pessoas Não dão atenção Para o vídeo todo Ela pega só o título E já sai Desculachando Que é normal Essas pessoas Fazerem isso Se você Viu o meu vídeo Ou se você não viu Volte lá E veja Eu falei Que a plataforma Pode acontecer isso O que não pode Que é o que aconteceu É ficar por muito tempo Fora do ar Foi esse o relato Que eu fiz E o intuito Do meu vídeo Não foi para alertar Ninguém E eu estou mostrando Mais uma vez Enfatizando para vocês A minha realidade A minha experiência Se a sua É a diferença Ok Não vem falar Para mim Participa de grupos No Telegram Da plataforma Que lá eles passam As atualizações A Trade Connect Também Passava todo dia Atualização Inclusive pedia Para todo mundo Colocar dinheiro E agora lá sumiu Está todo mundo chorando Então eu estou mostrando Para vocês A minha realidade Não participo Desses grupos Porque ali existe Muita manipulação E quem é cego Por essas plataformas Acredita só naquilo ali E é um direito seu Acredita no que você quiser Beleza? Então é isso gente O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o like Se é novo por aqui Se inscreve Ative o sininho Compartilha com outras pessoas E eu espero todos vocês No meu próximo vídeo Um forte abraço E fui